Eu te acordei, sua piranha. Bota até de tudo. Caralho. Juliano Itadeu. Itadeu Rabo. Mãe, vem cá, mãe. Porra. Ele vai falar alta a língua, calma. Que não é a nossa chora? Mãe, deixa eu ver. Por que vocês estão rindo, velho? Eu perguntei, mãe, Irineu Neto chorou. Aí eu perguntei, mãe, Irineu Neto chorou no casamento. Aí vocês estão falando que eu falo isso. Fala isso. Mentira, mano. Mentira, mentira. Ai, meu Deus. Mãe. Aqui, a foto. Meu Deus, meu Deus, tá um grande. Deixa eu mostrar a sua expressão, tá agarrado. Tá. Depois, depois eu mostro isso. Você não acha? Vai subir a foto, não. Deixa eu mostrar a rara. Meu Deus do céu. Ô, mãe, batata, tá falando mal de você aqui. Amor, tô só tomando o cu. Eu vou lá, batata, mano. Ai, que ataque. Que porra. Meu Deus. Uma mulher. Mãe, meu Deus, mãe. O barulho salgadinho do bacon, era de bacon. Salgadinho. Era de ebola. Esse caminhão, hein, mano. Puta que pariu, hein. É, fala lá pra padaria. Fala pro seu pai, né, que é o dono da padaria. Nossa, olha a vida dele. Fala a língua dela, Diego. Fala, réve. Pode falar mal da minha mãe, irmão. Fote, mano. Réve, réve. Foi muito engraçado, mano. Na hora que ela chegou, assim, Fote, arrangar. Passou um óleo nessa porra. Tô jogando. Tá jogando? Que? Não é o Igor, vó. Não é. Não, do peixe passou, vó, hein. É um beijo, vó. Eu não, o Igor é chato, não pode não. Ah, não, o Nemo? Não, o Nemo, o que que tem a ver? Eu não liguei com o treino que tinha chegado, sabe? Caralho. Porque o carro que eu dou em solar... Fala da minha mãe, mas a vó dele conseguiu. Não é o Igor. Namorada. Ah, tá bom. Você conhece quem é? Não, não conhece. É, mas eu vim conhecer, né? Não. Mentira, vó, é meu namorado. Não, eu não sei. Não, papazinho, eu falei, eu vou ficar lá. Ah, liga e ignorou. Que? Fala de novo, vim. Eu tô aqui amanhã, né? Ele tá... Meu namorado tá te mandando um abraço. Namorado? É. Não, eu não tô louco. Namorado, não. Não quer. Por que não, vó? Eu vou namorada. Mas eu escolhi assim. É, você escolheu assim? Mas só faltava essa. Não quer apanhar? Por que é? Meu Deus do céu. Não tá namorado, onde que ele tá falando isso? Ai, meu Deus. Tem que apanhar? Tem que apanhar. Vou te fazer vomit dando um stop. Namorado. Gosta da porta, vó. Deixa ela sair, não, vó. Como é que é o nome dela? Belinha. Belinha? Uhum. Eu falei que ia pôr ele aí, porque era o brabo. Pega ela. O que que ela tá falando? Eu não sei. É dia. Caralho. Ai. Não. Eu escolhi isso. Eu soubia. Olha a vida dele. Aqui não é LOL, não, parceiro. O meu creep você quer. O meu deny você quer. Mas você não leva jeito. Pra ser hard carry, tem que se fazer de... Perdeu meu creep, perdeu. Nossa. O que que é isso? Eu morri no ar. Murilo, eu morri c... Ah, vocês vão tomar dano, eu vou morrer. Para. Não toma dano. Tomei. Leva ele pra outra dimensão. Mara, menino. Leva ele pra outra dimensão. Virou o interesse de lá agora. Vai. Ô, você é a mendonça mesmo. Nossa, o cara, ele é ruim mesmo. Nossa, ele é horrível. Ele é horrível. Mata logo. Porra. Precisava disso não. Precisava. Vai, 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 vai. Ninguém mais... Nossa, o cara esperou eu levar o dano pra... Valeu. Me ajudo. Nossa. Sai, sai, sai. Só sai da ult dele. Eles estão sem mano? Peguei todo mundo, velho. Vai, ô, Murilo. Não... Nossa, o que saiu mesmo. Saiu não. Nossa, tá todo mundo aqui. Tá, foi. Você vai morrer agora. Você morreu. Putava, achado, porra. Me ajudo, achado, filho da puta. Ah, o cara fica na minha frente. Ah, não. Puta, faz alguma coisa. Prende e luta. Nossa senhora, velho. Nossa, não sei lá. Já chegou de devar alguma vez? Puta, que pariu. Cálcio 0303. Quem é cálcio? O que o nome do cara é cálcio, mano? Não. Na hora que eu... Não. Vai, Vitor. Vai, Vitor. Vai, Vitor. Vai, Vitor. Vai, Vitor. Marca ele. Da puta, pulou. Recorre, 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 recorre. O piroca. 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 Abaixei. Iiiiih. Putz. Nossa, o cara jogou muito. Vai, vai, Flash. Boa. Flash. Gente. Foi. Socorro. Eu vou te esperando o Runa. Vou te esperar a Runa aqui. Oh, caralho. Morri. Nossa. Bate na coisa. Eu tô morrendo. Bate só. Corre. Não, não. Não. Faça o Mardigan. Eita, porra. Escapei do último. Sai daí, Vitor. Sai, Vitor. Nossa, morreu. Que otário. Nossa. Nossa, mano. Eu vou ganhar o dinheiro aqui. Eu vou ganhar dinheiro. Free Farm. Free Farm. Caralho, mano. Eu também quero Free Farm. Não, Batata. Chega stunando mesmo. Cadê o time? Avançando. Eu tô. Eu vou tomar stun. Mas ninguém vai te matar não, porque eu tô aqui contigo. Não invoca, não invoca. Invoca não vem em mim, cara. Você não tá entendendo. A vida é feita de pessoas juntos. Tô indo, tô indo, vai. Morri. Cadê o time? Morro. Salve o batata. Time engraçado, hein? Time engraçadão. Nossa. Vai todo mundo ensinando o invoker e não mata. Isso que é demais nesse meu time, viu? Olha isso, véi. Meu Deus. Nossa. Vai morrer, ó. Ele é ruim. Vai morrer. Nossa, véi. Que cara ruim. Puta que pariu. Eu também. Eu lavar o quê? Por quê que eu tenho que lavar? Não é minha? Mas, Vitor, não, velho. Não, Vitor. Quer ter moral pra falar errado, hein? Nossa. Nossa, se foda, eu tô na internet. Ué, e daí, por isso você tem liberdade de ser burro? Quem? Uuuh. Gente, eu não te queria piquei pra tocar. Quem foi o boss? Nossa, eu matei. Soladinho. Soladinho. E vou que foi soladinho. Soladinho. Sol, 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 sol. Soladinho. Pã. Nossa, o cara me ama. O neg é muito legal. Prende. Prende? Jesusinho Olha a merda Ah, já volto Puta que pariu Nossa Esses caras jogam muito bem Nossa, o bicho já tá de coisa, velho Como é que você tá no... Nossa, que flecha filha da puta Toda hora, minha senhora, mano Eu não aguento, Heitor Eu não aguento a flecha, Heitor Eu tô da hora, cara Tô traumatizado Ah, o Murilo é otário, tem que levar a luz Ah, mano Ah, vai tomar no cu do Murilo, velho Vai se fuder, velho Tem pizza também, hein Ai Tem morte Eu fui estropado Minha morte Nunca pensei que ia ser estropado Fui estropado Nossa Nossa Vai, caralho Pegou o Regi, hein, velho Ah, nega é cagado demais Que burro, né, velho Meu Deus Que bem deus Que bem deus Que no Murilo Já me deu, cara Caralho Nega é rápido Vai nessa, porra Olha isso Olha esse cara é todinho Você é louco, velho Você é louco, velho Oh, louco Oh, louco Oh, louco Oh, louco Eita, porra Estou falando Ass� Meu Deus Recht Que resign Tchau Legendas por TIAGO ANDERSON